Vamos assim! Pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Ela só pensava em chorar Muito errado você tá E a partir desse momento a vida é toda dela Foi pra noite, perdeu a linha Solteira de carteirinha De tudo que ela faz, essa invejosa e linda Tá solteira, mas não sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele diz que não te quer Que bagacinho tu é É mentira, tu foi feita na medida certa Então abre o olho, mulher Vê quanto o cara te quer Eu quero ouvir vocês! Solta a voz aí, vem! Como é que é? Mas ela é toda Toda, toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta Que quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outro E quem pensou que ela tava depressiva em casar? Só porque o namorado terminou com ela Ela só pensava em chorar Muito errado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite assim Tudo que ela faz, essa invejosa e linda Tá solteira, mas não sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele diz que não te quer Que bagacinho tu é É mentira, tu foi feita na medida certa Então abre o olho, mulher Vê quanto o cara te quer E quando tu faz Solta a voz aí, vem comigo, vai! Não vai ter isso Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outro Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outro Mas ela é toda, toda, ela é toda, toda, toda top, toda linda Quero ouvir vocês, vai! E quer mais que você Chora, muda, agora que ela tá em outra, tá em outra Maiara Prado, 24 anos, São Luís do Maranhão Olha a novidade, agora você pode baixar o álbum Mulheres que Brilham 2014 No iTunes, ou a música de qualquer uma das 10 finalistas, Avulso Olha que demais isso!